Hoje tem feijoada aqui no estando da Lavoro. Hoje tem feijoada aqui no estando da Lavoro? Oxa! E o preço do arroz, como é que tá? Mercado do arroz vai estar uma semana muito calma, né, João? Porque o pessoal tá correndo pra colher, tá aí no Urugan Sul. Hoje já tem mais de 90% da safra gaúcha colhida, vai sobrando pouco. Tocantins com mais de 90% colhido, também já na reta final. Semana fraca pro arroz, caiu R$ 5,00 a saca lá em Tocantins, de R$ 105,00 pra R$ 100,00. Mercado gaúcho, começando em R$ 68,00 a R$ 72,00, R$ 74,00 a saca. Também caiu uns R$ 2,00 aí nos últimos 7, 8 dias no Urugan Sul. Excesso de oferta nesse momento aí. Produtor tentando colocar o grão, né, que a gente já comentou antes. E como ainda tem soja, tem produtor... O pessoal tá tendo uma oferta muito rápida, né, por causa que todo mundo colhendo aí pra cada chuva, acabou tendo uma pressionada no mercado, né. As indústrias estão com capital de giro muito curto e esperando vender no varejo, né. Como tínhamos duas semanas de feriados aí, né, não atrapalhou o mercado de alimentos básicos, do arroz, do feijão. E aí agora o pessoal esperando que a semana que vem os submercadistas voltem a comprar arroz aí pra ver se o mercado vai dar uma acomodada. Mas aí vão fechar o mês de abril, provavelmente, com calmaria no arroz, em função que tá chegando a safra e, por enquanto, não tem escassez de produto, muito calmaria... Vai ser um mercado calmo aí, provavelmente, até na próxima semana. E a que preço, Flamir? É, hoje variando aí. O mercado gaúcho, que é o que domina, começa a partir de R$ 68,00 a produtora, aquele arroz que é pra probabilização, que tem um índice de quebrado maior, e o arroz mais comercial aí, com R$ 58,00 de inteiro a R$ 60,00 de inteiro, R$ 72,00 a R$ 74,00 aí no mercado gaúcho. E quem tem um produto mais nobre, aquele pra fazer o arroz, pacote premium, que tem R$ 62,00 de inteiro, o mais, pega uns R$ 76,00, R$ 78,00 aí, pras marcas nobres de arroz. Esse é um mercado muito calmo essa semana. E agora, tchan, 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 preços do feijão no ar. Feijoada, né, João Batista? Feijoada, a dia da feijoada hoje. Mercado calmo do feijão, porque foram duas semanas que o varejo foi empurrando as reposições de alimentos básicos pra frente, né? Semana passada era a semana da Páscoa, era a semana de vender peixe, bacalhau, ovo de chocolate, o supermercado não queria nem ver na frente os vendedores aí de arroz e feijão. Essa semana, com o feriadão no meio do caminho, também atrapalhou os negócios. E como nós estamos com a safra de feijão no campo, e ela está evoluindo bem, em todas as regiões que têm feijão, nesse momento, as lavouras estão boas, mesmo que a área do feijão oceano caiu muito, caiu no Mato Grosso, caiu em todas as regiões, mas a condição das lavouras é boa. E aí os empacotadores estão esperando vir esse feijão novo, né? E com isso, preço, R$ 300 a R$ 390, sendo que R$ 390, só aquele produto mais nobre aí, o 9,5 do Carioca, que também já quase não tem oferta mais no mercado, a maioria do feijão hoje variando de R$ 300 a R$ 360, poucos negócios, porque o empacotador está esperando girar no varejo para voltar à posição. E muitos empacotadores dizem, ó, eu vou esperar vir a colheita para depois me posicionar, para ver como é que vai andar. Ou seja, quase parado, a semana foi muito parada do feijão. Muito bem, mas você não para, e daqui a pouco, 3h30 da tarde, explicando para os produtores como é que faz para assegurar o preço, olha o cavalinho, e fechando o mercado de Chicago nesta sexta-feira, desta semana prodigiosa aqui no Norte Show, o Show Norte daqui de Sinop, a Feira do Norte do Mato Grosso, nesta terra caliente, que é a Sinopinha. Obrigado, Valamir, vamos em frente. É isso aí, João, fechando a semana de lobinho, chegou o bicho de novo, não deixa escapar. Até mais, até segunda. E aí, o Cross Norte do Mato Grosso,